Ronex é uma das melhores marcas que tem no mercado do lingerie, não é isso, Daniela? Isso mesmo, né? Inclusive, olha, dá uma olhadinha na loja, você vai encontrar muitos produtos aqui e com o preço de fábrica, o que é importante, né? Segura esse daqui pra gente, mostra pro pessoal lá em casa, deixa eu segurar esse daqui outro, olha, short doll, camisola, esses conjuntinhos, o que vocês estão fazendo por quanto? Por R$25,00. R$25,00 nessa qualidade? É, tá bom o preço, hein? Bom, a Ronex tá aqui no Multineste pra você aproveitar também, o telefone é o 535-5317-3254, pode aproveitar, hein? É, tá bom o preço.